A raiz de crítica que eu recebi para a minha declaração referente à refineria semana passada, eu quero continuar com o tema de refineria. Eu quero que não esteja proibida para a refineria e parte aqui com a humanidade que eu quero voltar a resaltar. Eu quero que não esteja proibida para a nossa vida que, reciém após a eleição de 2013, agora com a nossa oposição, a começar a ter esse para-delante a necessidade para nós fazer o último esforço para a refineria. Quando a nossa cita é expressão com a minha defunta, a minha filha passada no tempo de lago, que você tem um por cento de chance para a refineria nessa luta que agora vence, esta proibida para a nossa vida, com um dado momento, a AFP, depois da eleição, está a pura de convencer a gente do nosso povo que acaba não tem muito sentido para reabrir, continuar com a esfera, para reabrir a refineria. A AFP está a death set para desmantelar a refineria. Está proibida para a nossa vida, declaração do ministro Mike de Mesa, onde está a vista com a que na 2 luna valeram a começar a desmantelar a refineria. Pensei mesmo, também está proibida para a vida, com o esforço da nossa razão para a refineria, que está contundente, que está crucial, não somente nos esforço de contato com a nossa razão com a Venezuela, eu disse que me lo vim e me sei para que eu me abordo criticar o tema do meu contato com a Venezuela, mas também está proibida para a vida, agora com o nosso povo vai a acção hora cero, para mandar um mensagem contundente ao Valero, ao governo de Aruba, que o povo aqui e o partido MAP não permitiu, nem o Valero, nem o governo de Aruba desmantelar a refineria. Onde não está a AVE? AVE, e aceita para conectar o que vai ter sepa adelante com a declaração de semana passada, AVE não está na fase de implementação, financiamento, com o começo de obra de reabilitação de refineria. Aqui, como vai declarar se não vai passar? Se não vai passar, vai declarar que o fim de luna aqui, o começo de junho, o bem, um delegação, um top delegação de Venezuela, que vai reafirmar a continuidade de refineria. Também, dê uma informação sobre a implementação do projeto de gasoducto, também dê uma informação sobre o financiamento de refineria, e também, não vai apresentar, a mim, parecer, como grande notícia para os povos, o que vai virar um projeto adicional e novo com o bem na loqueta planificada, o que não se chama um liquidifying gas plant, com a sua inversão está quase equivalente na loqueta que vai fazer na própria refineria, upgrade, para sina de gás que o guarda transporta do gasoducto para a refineria de Aruba e também para o web, e o passa de um processo para o guarda reexportar. Aruba vai virar um hub, não somente assim, uma facilidade que vai brindar a Aruba uma oportunidade para o gás que o guarda explorar do subsuelo, também para o guarda processar e exportar. Que, men, que que está acontecendo? Não tem que ver, como você vai, como você vai aqui? Para mim, vai no tema de contato com o Comitinho de Venezuela, base de qual me guardo criticar.